Música Olá pessoal, bem vindos ao meu canal Quem me acompanha aí pelas minhas redes sociais, o Instagram Vou deixar o arroba aqui pra vocês irem lá me seguir Já viram aí que eu tô de visual novo Que eu cortei o cabelo, me desfiz daquele cabelão E eu tô amando essa nova fase Mas eu realmente cortei o cabelo pra ser algo mais prático pra mim E aí, assim que eu cortei, eu falei Ah, eu acho que eu vou fazer a tal da Botox Que deixa o cabelo mais alinhadinho Assim, eu tenho o cabelo liso, mas eu queria Deixar ele mais comportadinho, mais no lugar E como vocês gostam sempre aí de dica de cabelo Eu vim fazer pra vocês também Eu fui numa loja de cabelo Que me indicaram esse Botox aqui, da Provelli Foi bem barato Foi R$28,00 Vou testar, eu já dei uma pesquisada Parece ser excelente Primeiro, eu já lavei o meu cabelo Tá? Tá só com shampoo Tem que lavar com shampoo Eu comprei esse daqui Que ele é um anti-resíduo Bem cheiroso Tem um cheirinho de splat Muito bom É, primeira vez que eu uso Gostei Meu cabelo não ficou duro Como eu achei que ele fosse ficar Por ser um shampoo anti-resíduo Enfim Lavo o cabelo com shampoo anti-resíduo Só pra tirar a umidade dele mesmo Pra não ficar nem muito seco E nem molhado Vou dividir aqui o cabelo E aplicar É que ele tem um cheiro bom Não é algo que incomode Ar de olho É porque não tem formal, tá gente? De que não é uma progressiva Ou algo do tipo É só pra dar um relinhamento Meu soul is searching Your touch is burning, baby I will never let you go 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 Sequei o cabelo E agora Eu vou vir com a frente No final de dia Eu vou vir com a frente Meu soul is searching Your touch is burning, baby I will never let you go Never let you go You the baddest I know Girl, it's Aliano She a slim, thick like a raindrop She a Coca-Cola bottle She gotta come put it on me Yeah Damn, she got the girl Then I'm gonna give back Prontinho Tá bem brilhoso Bem macio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar aí pra mim o seu like Se inscrever aqui no meu canal Comenta se você já usou Diz nos comentários Qual o produto que eu preciso conhecer pro cabelo Pra eu testar aqui junto com vocês Um beijo E até o próximo vídeo